Olá amigos, eu ando intrigado, sabe? Deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, isso é muito importante pra gente. Mas eu ando muito intrigado com o que fazem Juan e Fabinho Soldado no Flamengo. De fato, em meio a essa crise, eu gostaria de ouvir mais na entrevista coletiva desta sexta-feira, ao lado do Marcos Braz, após as apresentações de Santos e Ayrton Lucas, o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, com orgulho até, elencou os seus subalternos. E, assim, o Flamengo tem dois gerentes de futebol, e onde estão os gerentes de futebol neste momento? O que eles fazem no Flamengo? Eu sei que eles acompanham a equipe, inclusive vi isso na Libertadores da América, vi isso em Cuiabá e na Libertadores do Juan, mas o que eles deveriam fazer? A gente vai falar sobre isso neste vídeo aqui, tá? Que tem um oferecimento KTO, entre no site kto.com, que eu vou te dar 20% a mais do que você depositar, tá? Ou seja, você depositou 20, eu vou te dar 20 não, 30, que é o depósito mínimo, eu vou te dar 6. 50 eu vou te dar 10 de bônus, 100 eu vou te dar 20 de bônus e por aí vai, tá? Para isso, quando você fizer o seu registro, você tem que usar o meu cupom BERNARDO RAMOS tudo junto, beleza? BERNARDO RAMOS tudo junto e eu vou te dar esse bônus, tá? E vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Atila Reis, você vai entrar no site dele, que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, e vai agendar uma aula de violão ou guitarra gratuita, de graça, na faixa, beleza? E depois, aí sim, vocês vão combinar a relação de periodicidade e também de pagamento para ele, né? Mas a primeira aula, eu sempre lembro a você, é de graça, vou até ligar aqui, está um calor danado, mas a gente vai falar mais sobre essa história aí, porque é assim, qual seria o papel desses dois caras, né? Eu discuto muito o papel do Fabílio Soldado, né? Eu me lembro que o Mauro César trouxe uma informação quando ele tocava o departamento lá de análise de desempenho, scout e tal, que ele fez uma equipe dele, a qual ele estava, essa equipe que estava subordinada a ele, né? E eles fizeram lá o copy-paste, né? O Flamengo ia jogar, jogou contra o Grêmio, eles fizeram lá o estudo sobre o Grêmio, né? E aí fizeram um ctrl-c, ctrl-v para o jogo contra o esporte. Imagina aquilo chegando na mão do Rogério Senna e o cara olhando, peraí, cara, se botaram aqui que a zaga do esporte tem Jeromelo e Kahneman, é o Maidan dos zagueiros, né? Só para ficar, até eu sei, os caras lá parecem que não sabiam. Qual seria a função desses caras? Justamente trocar informações com o técnico Paulo Souza. Não só informações sobre clima do vestiário, essas coisas todas, mas também trocar informações sobre os métodos de trabalho. Mas será que eles têm condição? Eles conhecem alguma coisa sobre a periodização tática? Periodização tática, eu já falei aqui no canal, é o treinamento incondicional com a bola visando atingir uma frequência no desempenho físico por meio disso, seja o treino tático, seja o treino físico. Eles sabem alguma coisa sobre método integral estruturado de Paco Cerullo, que influenciou o Cruyff, Guardiola e por consequência também toda a equipe de treinamento, toda a comissão técnica do Paulo Souza, eles sabem alguma coisa sobre isso? Eu duvido, eu duvido muito. Então, de repente, eles assistem aos treinos, vêm lá, tal, não sei o que, mas não tem como chegar para o Paulo Souza e falar, escuta, não está funcionando a periodização tática, que seja, por que o treino não pode ser assim e assim e assado? Por que você não arma o seu time de uma forma assim e assado? Sem interferir na escalação, não é isso, mas trocar ideias mesmo, falar, olha, esse elenco aqui se adapta melhor dessa forma. O Lázaro, por exemplo, não vai jogar do lado direito, sabe por quê? Porque na formação era assim e assim e assado. Está aqui, eu tenho estudo sobre a formação do Lázaro, toma aqui na sua mão, de repente isso vai ser útil para você. Eu até acho que exista um estudo sobre jogadores da base do Flamengo que subiram recentemente ao clube, mas com esses dados da mão, o que se faz? Eu posso ler um monte de coisa aqui, eu posso ler a tabela periódica de química inteira, mas eu vou saber não, né? Eu posso decorar aquilo tudo, mas vou saber o porquê daquilo? De repente não, o porquê, porque eu não sou especializado nisso, né? O camarada pode ter lá acesso a tudo e todos os números e tal e não saber o que fazer com aquilo, né? Diferentemente, por exemplo, de um José Boto, que em entrevista ao Futuri falou, olha, eu não preciso muitas vezes dos dados dos jogadores, porque eu vou assistir a um jogo, o cara é viciado em futebol, vê tudo e tal, eu vou assistir a um jogo e assistindo ao jogo eu posso fazer isso, aquilo, com o jogador, né? Eu já vi o jogador em campo, eu já o vi atuando, eu já sei que é um jogador rápido, já sei que é um jogador que pode auxiliar na transição, já sei que é um jogador que se adapta melhor a determinado esquema, seja com três zagueiros, com dois zagueiros, com um zagueiro, sem zagueiro, né? Eu não preciso dos números disso. Então, assim, o scout é uma ferramenta, mas não é o princípio básico da coisa, então não adianta ter o conhecimento do scout, no caso do Fabiano Soldado, mali-mali, né? E não saber o que fazer com essas informações junto à comissão técnica, né? Então eu acho gravíssimo isso. Dois gerentes de futebol que, em tese, entendem sobre futebol, foram dois jogadores, né? O Juan, um dos maiores zagueiros que eu vi jogando, aliás. Mas isso não é a garantia de que o cara vai poder cobrar um técnico. O gerente de futebol é quem está acima, né? Ele pode até saber tocar algumas coisas que o técnico pede. Por exemplo, Paulo Souza chega lá e fala Juan, eu preciso de um telão aqui. Tá bom, vou providenciar isso pra você. Juan, eu preciso juntar todo mundo, eu preciso que você providencie um restaurante no Maracanã pra que todos os jogadores possam se alimentar de forma adequada depois do jogo. Essa é uma prática normal na Europa. Tá bom, eu vou ver isso pra você. Beleza. Essa é uma função. A outra função sobre conhecimento de adversário, conhecimento de métodos de treinamento, até para aconselhamento, isso eu duvido que esteja acontecendo. Então, assim, me parece que esses dois são mais executivos no sentido de executar tarefas do que necessariamente pensar o jogo. E isso, nesse momento, é muito importante. Porque o Paulo Souza tem a prerrogativa de tudo. Então, se ele tá fazendo uma bobagem, ele pode estar fazendo uma bobagem, não tem ninguém pra chegar pra ele e falar Cara, peraí, com esses jogadores que você tem, de repente, o melhor é fazer isso, porque esse faz isso, aquilo, aquilo ali. E aí, claramente, isso teria resultado no campo. Tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.